A economia está rodando bem, está forte, os preços estão controlados. A gente está com essa questão da seca, né? Você vê o dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando dois preços importantes, que é a energia e alimentos. Isso não tem a ver com o juro, o juro não vai chover, né? Isso tem a ver com o fato de que tem um choque de oferta, em virtude da seca, que traz problemas para a infecção. Mas é temporário, não é uma coisa que vai se estender no tempo. Daqui a pouco a chuva chega e as coisas voltam ao normal, os preços voltam ao normal.